A comitiva com quatro senadores brasileiros esteve hoje em Caracas para encontrar líderes da oposição e do governo. A comitiva era formada pelos senadores Lindbergh Farias, do PT, Teumário Mota, do PDT, Vanessa Graziottin, do PCdoB e Roberto Requião, do PMDB. Os quatro senadores chegaram ontem à noite num voo da Força Aérea Brasileira. Vamos ouvir a oposição, situação, vítima, quem não é vítima, para poder levar um relatório completo para o parlamento. De manhã no hotel, eles receberam representantes da comissão de vítimas dos protestos contra o governo no ano passado, que deixaram 43 mortos. A comitiva seguiu para um encontro com políticos e mulheres de líderes oposicionistas presos, entre eles Leopoldo Lopes. O grupo de quatro senadores ouviu a denúncia de que 75 pessoas são consideradas presos políticos na Venezuela. O ponto alto da visita era o encontro aqui na Assembleia Nacional com o político mais importante do chavismo, o presidente da Assembleia, Diosdado Cabelho. Escoltados pela polícia, os senadores andaram uma pequena distância a pé para uma reunião com Henrique Capriles, candidato derrotado na última eleição presidencial. Para os senadores brasileiros, o encontro mostrou que não houve apoio a nenhum grupo ou tendência. Música A reportagem da Folha veio à fronteira entre Brasil e Venezuela para mostrar a onda imigratória de venezuelanos rumo ao Brasil. Em média por dia, 100 venezuelanos cruzam a fronteira em busca de comida, saúde e melhores condições de vida. Legenda por Sônia Ruberti O Fantástico acompanha há semanas o drama dos refugiados venezuelanos que não param de chegar a Roraima. Eles entram no Brasil sem dinheiro, sem comida e sem lugar para ficar. Os repórteres José Roberto Burnier e Rogério Rocha mostram a rotina de voluntários, moradores de Boa Vista, que estão se mobilizando para dar um mínimo de dignidade a esses imigrantes. Vidas transformadas à força, vidas iniciadas antes da hora, a falta de alimentos, a falta de um salário digno, a falta de esperança empurram todos os dias milhares de venezuelanos para fora do país e para dentro do Brasil. Pelo menos 40 mil já entraram por Roraima. Nas praças de Boa Vista, o cenário é o mesmo. Venezuelanos à espera de algum destino. Os filhos da imigração, quase todos de bebês de mães venezuelanas desnutridas, nascem prematuros na maternidade pública da capital. Quando alguém traz comida, rapidamente se forma a fila da fonte. Vejam o que é o desespero dessa gente. O motoqueiro trouxe aqui uma pequena doação. Eles estão tão desesperados. Às vezes eles discutem entre eles mesmos, para ver quem é que vai levar um pouquinho dessa doação. A ausência do poder público brasileiro transformou o êxodo venezuelano numa crise humanitária. Se eles ainda estão vivos, é graças à boa vontade de moradores de Boa Vista e de voluntários. Alba é venezuelana. Deixou a carreira de jornalista para ajudar seus compatriotas. A gente faz um trabalho de vida todo dia, até ele saber que eu sou uma pessoa que pode confiar. A desconfiança tem motivo. No maior abrigo da capital, as condições são tão precárias que muitos imigrantes preferem a rua. Esse é um problema que só aumenta. Eu gosto de falar de problema, porque a gente se sente, sabe, pensar, eu sou um problema para outro país, eu sou ser humano. E eu estou fazendo o que tenho que fazer. Com muito jeito, Alba convence as mães com filhos pequenos a deixar a praça. Elas são levadas para esse abrigo, montado pela Fraternidade Sem Fronteiras, uma organização sem nenhum vínculo governamental ou religioso. Bem-vinda, meu amor. Obrigada. A estrutura é simples. Barracas de camping, banheiros e um refeitório. Muito melhor que a praça, não? Muito melhor, sim. Muito melhor. Aqui, 159 venezuelanos estão tendo uma vida um pouco mais digna. Estão podendo recuperar a força para depois seguir adiante. Enquanto o poder público não age, se as pessoas se juntarem, a gente consegue. A nossa obrigação é de ajudar. O Roraima não tem condições de absorver essas pessoas. Hospitais, escolas, não conseguem. A gente precisa entender que eles estão passando fome, não tem o que comer mesmo. Olha, os bons exemplos acabam se espalhando. Os boavistenses, moradores aqui de Boa Vista, não param de mandar doações para eles. Roupas. E do lado de cá tem outra barraca. Tem mais coisa aqui, vamos ver aqui. Sapatos. Todos os artigos de uso pessoal. Um dos abrigados é Misael. Perdeu pai, mãe, mulher e duas filhas num acidente sete meses atrás. Na Venezuela, era sargento do exército. O comando era matar os manifestantes, mas eu não consegui fazer isso porque eu sou pai de família. Não é o futuro que eu queria para o meu filho. Aquilo é uma loucura e é a maior prova de que estamos passando por uma ditadura, sem liberdade nem direitos civis. Pergunto a ele como vê a solidariedade dos brasileiros. Muito obrigado, de verdade. Ali perto, Miguel, de 20 anos, mata a saudade da mãe cantando para ela. Não por acaso, a letra é de esperança. Quando eu estou contigo, cresce minha esperança. Minha família, minha novia. Deixei minha família, minha namorada, todos para trás. O país está mergulhado em segurança. Não tem nada. Para ajudar na comunicação, os imigrantes têm aulas de português. E também de como cultivar uma horta em pneus. E os exemplos de solidariedade vão se espalhando aqui em Boa Vista. Essa é a casa de uma funcionária pública federal que, pelo menos duas vezes por semana, faz isso aqui, olha. Ela reúne os amigos dela, funcionários, inclusive alguns venezuelanos, algumas venezuelanas. E eles fazem comida, fecham nessas marmitas para distribuir tudo para os venezuelanos que estão morando nas ruas de Boa Vista. Eu já estou começando a conseguir colchão, fogão, geladeira para levar, mas é muita responsa. E a gente está ajudando. Ela também acolheu uma família inteira. Mãe e quatro filhos que não tinham onde ficar. Essa aqui, quando chegou, ela só dizia assim, eu quero comida. A única frase que ela dizia, dois dias, era que ela queria comer. Até onde você vai com isso? Até onde tiver doação. Porque a gente precisa de doação. Ela mostrou que aqui no Brasil existem pessoas boas. Por isso, quero fazer como ela e ajudar os outros. 500 marmitas parecem pouco perto de tanta gente faminta. Criança, 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 vem para todos. A boa vontade dos brasileiros ajuda, mas a tragédia desses venezuelanos parece longe do fim. A boa vontade dos brasileiros estão se tornando. 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 A boa vontade dos brasileiros estão se tornando.